Pessoal, estamos aqui na Mutilar, vamos gravar um vídeo pra vocês ficarem antenados aqui nas ofertas, voltas aulas Meu nome é Sônia, aqui é minha irmã Sandra, essa é a nossa loja Mutilar Então, a gente tá trazendo as ofertas aí, voltas aulas, carnaval e muito mais Sônia vai começar aí apresentando pra vocês as mochilas aí Então vamos lá pessoal, aqui nós temos, ó, ofertaça aqui, ó Mochilas de rodinhas aqui por apenas 100 reais no atacado Tem vários personagens da LOL Vem aqui com a lancheira, vem com porta lápis também Nós temos aqui de rodinha aqui o kit também, ó Por apenas 50 reais também Você pode diversificar, levando 6 peças, sai desse valor no atacado pra você Viu? Tem masculina e feminina Nós temos aqui, ó, mochila aqui, ó, de lona Super forte aqui, ó, por apenas 35 reais Temos mochilas camufladas Várias estampas aqui por apenas também 35 reais Você pode paguear estampas, assim você tira Temos aqui, ó, bolsas, mochilas femininas aqui de corino Por apenas 35 reais também Temos mochilas de tecido aqui xadrez Olha que mochila linda Pras meninas aí, ó, antenadas Somente 35 reais Temos essa aqui, ó, fashion com brilhos 35 também Temos esse kit aqui, ó Super na moda Com estojo Vem o estojo e vem a bolsinha que você pode usar separado com lancheira Por apenas 48 reais Ó, gente, você não pode perder apenas 48 reais no atacado E agora, as bolsas do momento que tá bombando, ó No verão aí, que vai bombar Tenho certeza que você pode usar de qualquer forma que você quiser De lado aqui, ó Nós temos aí várias estampas Por apenas 8 reais E nós temos aquela também que você pode usar aqui nas costas, ó Você pode usar como mochila também, ó Por apenas 8 reais E você pode personalizar se você queira Temos também mochila de tecidos Vou mostrar aqui pra vocês Várias estampas coloridas Estampas da moda, ó Apenas 25 reais Qualquer estampa você pode variar Todos aqui, ó Por apenas 25 reais E agora, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Ó que linda Ó que linda essa mochila Você não pode deixar de entrar em contato com a gente Ó pra aqui que linda Por apenas 25 reais Vou mostrar pra vocês agora os kits personagens Estão bombando agora Olha, pessoal Esses kits aqui, ó Personagem Vou mostrar pra vocês Vem com lancheira Vários personagens, ó Tem do Batman Tem da Unicórnio Tem da Princesa Sofia E custa apenas 48 reais, pessoal 48 reais Aproveite no atacado Você pode levar 6 peças Variadas Então, pessoal, continuando aqui, ó Mochilas diversas Feminina e masculina Por apenas 30 reais Outro material aqui, ó Mais arrumado Bip reposado Por apenas 40 reais A partir de 6 unidades A partir de 6 unidades Lembrando que 100 reais no compra 22 reais Essa dali com cabo de aço Tá de 60 reais, meu atacado Viu, pessoal? E aí Vamos agora pra mochila de bebê aqui, ó 35 reais Várias cores, ó E lembrando, ó Aqui é térmica, ó Térmica, material bom Temos essa daqui, ó De pelúcia Várias estampas Por apenas 22 reais Peluciada, ó De pelúcia aqui, ó 22 reais Pessoal, temos também aqui, ó Tiaras Vários modelos 3 por 10 Temos aqui laços infantis, ó 3 por 10 aqui Temos aqui, pessoal Brincos diversos Olha que lindo Cada brinco Um mais lindo do que o outro Por apenas 3 por 10 E você pode variar Levando a dúzia Vai sair 3 por 10, gente Vocês, ó Podem escolher o modelo Que vocês quiserem Aqui nós vamos, ó Pra Xuxa Temos aqui Xuxa a partir de 50 centavos Imagina aí 50 centavos Pessoal, temos aqui, ó Variedade de brinquedos No atacado Pra vocês, ó Por apenas 2,99 Olha pra aqui Cada brinquedo lindo Vários modelos Fusãozinho Aqui, ó Nós temos estojo Kits Bonecas Bolsinhas Bolsinhas Tudo por apenas 2,99 Ó Liquidificador Suas crianças vão amar Vem aqui, ó Gente Nós temos uma variedade Imensa de brinquedos Olha pra isso aqui Chama a gente no zap Que a gente vai estar entrando em contato com vocês Mandando foto E tudo mais Aqui, ó Gente Bandeja de inox Ó Inox bom Por apenas 15 reais Temos aqui também, ó Zip Uma variedade de zip A partir de 50 centavos o zip Vocês não podem perder Lembrando aqui, pessoal Que a gente trabalha também, ó Com tecido Vários tipos de tecido Entra em contato aí no zap Que a gente vai mandar foto pra vocês Entendeu? Trabalhamos aqui, ó Com TNT O rolo fechado Vendemos também o metro Temos preço diferenciado Só entrar em contato no zap Temos aqui material escolar Uma variedade Temos conjunto infantil Masculino Feminino Por 8 reais no atacado Lembrando, pessoal Vamos fazer um tour aqui, Bruno Aqui as meninas Estão ajudando a gente aqui Pela loja Porque no vídeo só Não dá pra mostrar, não Que é muita mercadoria É muita mercadoria Muita variedade Vocês vejam o que vocês têm interesse aí Entre em contato com a gente Que a gente não vai deixar de negociar com vocês não Agora pro carnaval Trabalhamos com vários tipos de fantasia Feminino Masculino Infantil As infantil tá de R$39,90 Essas daqui Tá de R$8,00 no atacado E as maiores Que tem vários personagens Isso é de personagem R$39,90 no atacado Saia de tule adulto R$15,00 no atacado As plumas Ó, pessoal Temos colar baiano Pra você arrasar Agora Nesse carnaval Trabalhamos também, ó Com produtos descartáveis Produtos de confeitaria Bruna vai passar aqui, ó Pra mostrar a variedade que temos de mercadoria Pessoal ainda falando aqui, ó Volta às aulas Aproveite daqui, pessoal Ó A variedade de estojo que nós temos aqui, ó Dá uma observada aí pra vocês verem Tem, ó Tem Tem estojo aqui duplo Tem estojo de personagem Temos estojo aqui, ó É neon Temos estojo brilhante Todas as qualidades e modelos aqui Assim vocês preferem Nós temos aqui, ó Estojo a partir de R$2,50 R$2,50 aqui, pessoal Ó, no atacado Tem várias Várias estampas Chama no zap aí Que a gente vai postando aqui pra vocês Várias estampas E preços aqui variados De acordo com o modelo, ó Vocês chamam a gente no zap Que a gente passa tudo direitinho pra vocês Caderno aqui, pessoal Ó Caderno A partir de R$6,00 no atacado Vários modelos, ó Ó Capadura Bom Temos de uma de R$10,00, de R$12,00, R$15,00, R$20,00 Lembrando que as compras A partir de R$100,00 Para envio Você pode variar Que R$100,00 Com essa diversidade de mercadoria Você faz uma compra rapidinho O frete fica por conta do cliente Nosso zap A gente atende De segunda a sexta-feira De 8h às 17h O zap é 9-8-1-19-9171 Falar com o Sonho ou Sandra Se você chamar no zap E às vezes demora um pouquinho Mas A gente vai atender Vocês aguardam Tem o Instagram da loja Multilá.tudo Tem o Face da loja Em breve vamos estar com o site Né, Sonho? Pra vocês também Vocês que não querem estar fazendo as compras pelo zap Vocês podem ir lá no site Vai estar fazendo também Então pode ficar tranquilo Que a gente envia tudo direitinho Qualquer dúvida Pode perguntar Que a gente está aqui Pra ajudar vocês E fortalecer mais ainda a parceria Pronto Obrigado, gente Ó, não esqueça aqui, ó De entrar em contato com a gente No nosso zap aí E fica um beijão E, ó Um até breve